Este homem era foragido da justiça desde abril do ano passado. Ele foi preso em casa depois de uma denúncia anônima pelo Disque Rotam. O batalhão de Rotam intensificou o patrulhamento ali na região do Buena Vista 4, a região de Goiânia, onde tínhamos informação que haviam veículos roubados ali. De pronto, ao adentrar em uma rua, um indivíduo ali, ao avistar a equipe de Rotam, saiu correndo para o interior de sua residência. A equipe, de forma rápida, efetou a abordagem e pôde constatar ali que naquele local, ou seja, na residência desse indivíduo, havia um veículo roubado. Após efetuar a prisão, a equipe da Rotam puxou do sistema o histórico criminal de Marco Aurélio e descobriu que ele era velho conhecido da polícia. O homem tinha nada mais nada menos que 13 passagens por diversos crimes, entre eles um homicídio. Roubo, receptação, posse ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, ameaça, calúnia, difamação, resistência.